Olá pessoas, eu sou a Natasha Renneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje é dia de mostrar para vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro de 2022. Lembra que eu estava de ressaca literária em outubro, novembro e dezembro? Em janeiro isso aparentemente acabou, não quero falar cedo demais, mas eu li bastante em janeiro e coisas bem boas. Eu vou começar falando para vocês sobre as leituras que eu fiz no Kindle, então em formato digital, para eu não esquecer, que eu anoto num papelzinho e às vezes eu deixo o papelzinho para lá e esqueço de falar. Então, ah, e só antes de eu começar a comentar, lembra sempre de dar um joinha aqui no vídeo, por favor, que me ajuda muito, e se você se interessar por qualquer um desses livros que eu mencionar, estão todos aí no box de descrição, com o link para compra na Amazon. E comprando por esse link você colabora para manter o canal aqui, produzindo vídeos gratuitos para a gente continuar compartilhando as leituras e boas dicas de livros aqui para vocês, tá? Então a primeira leitura que eu finalizei em janeiro, na verdade eu já tinha iniciado em dezembro e finalizei em janeiro, é o livro Luxúria, da Raven Leilani, pela Companhia das Letras, traduzido pela Ana Guadalupe. Esse livro está muito bem comentado, é um lançamento da Companhia das Letras, ele conta a história de uma protagonista chamada Edie, Edie, né? A Edie é uma mulher nos seus 20 e poucos anos, ela trabalha numa editora, é uma artista, ela é uma mulher negra e que acaba se envolvendo com um homem mais velho e casado. Esse homem tem uma espécie de relacionamento aberto com a esposa dele, então ele tem uma certa permissão de ter amantes e a Edie vai ser amante dele. Mas esse livro não tem foco, embora o nome seja Luxúria, não tem foco numa grande empolgação nem sexual, nem de paixão entre os dois. A gente vai acompanhar essa protagonista em várias questões que ela tem, em várias reflexões que ela faz, muitas coisas que ela passa ali na vida cotidiana dela, coisas bem banais, alguns pensamentos que ela tem e que são muito do dia a dia. Tem um determinado momento que ela perde o emprego e fica bastante sem perspectiva, e aí ela acaba indo morar na casa desse amante dela, junto com a esposa e junto com a filha, que o amante e a esposa dele têm. E o detalhe, que não é tão detalhe assim, é que a Edie é uma mulher negra, e a filha desse casal também é uma menina negra. Então o livro perpassa muitas tensões, mas ao mesmo tempo ele é um livro que não tem reviravoltas. Eu particularmente achei um livro super representativo da atualidade, na questão dos laços sociais, dos relacionamentos líquidos, para usar a expressão do Bauman, que ficou famosa. A sensação de estar perdida aos vinte e poucos anos de idade é muito forte nessa personagem. É uma protagonista e uma narradora, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, a narração em primeira pessoa, mas a Edie é uma pessoa extremamente perceptiva, ela presta muita atenção em coisas ao redor. Como eu falei, elementos mais prosaicos da vida, ela percebe, ela capta e acaba trazendo para nós leitores. Outra característica dessa personagem que me chamou muito a atenção é a solidão. Ela é uma moça sozinha, os pais dela já morreram, ela não tem irmãos, ela só tem esse amante que também não é uma relação, como eu falei, de muito apego. Então ela é bem solitária. E de uma forma geral, eu achei esse livro bastante impressionante, principalmente considerando que ele é o livro de estreia da autora. Eu gostei do estilo de escrita, é um estilo direto, mas que ao mesmo tempo ele preza por coisas que eu gosto bastante. Então ele tem um olhar para alguns detalhes que eu acho importantes. Por exemplo, a memória da personagem, a percepção das coisas ao redor, como eu disse. Eu acho que ela conseguiu trazer de forma sutil algumas maneiras pelas quais os personagens estão se sentindo. E talvez a coisa mais incômoda que esse livro tenha me trazido é que ele me deixou uma sensação de estranhamento o tempo todo. Tudo parece um pouco estranho, tudo parece constrangedor em diversos momentos. É engraçado porque muita coisa nesse livro que poderia virar um escândalo, um drama, não vira. Simplesmente a vida continua. É um acontecimento que tem ali no meio da vida e a vida continua. Eu achei um livro bem real nesse sentido. Ele tem essa coisa da monotonia do dia a dia, sabe? E eu queria deixar um aviso aqui que é um livro que contém violência e que contém aborto. Então eu recomendo que vocês estejam bem para ler esse tipo de cena no momento em que vocês resolverem, se alguém resolver ler esse livro. Tá bom? Se vocês quiserem saber melhor sobre o que fala esse livro, o Darwin do canal Seleção Literária fez um vídeo bem bacana sobre ele. Que não é muito longo e ele conseguiu expressar bastante bem as minhas impressões também. Eu e ele tivemos leituras parecidas desse livro. Eu vou deixar o link para o vídeo dele aí no box de descrição, tá? Outro livro que eu li em janeiro foi Apenas Uma Garota, de Meredith Russoll, pela Editora Intrínseca. Traduzido pela Joana Faro. Apenas Uma Garota é um livro que tem uma pegada mais jovem e adulta. Foi o livro escolhido para o mês de janeiro no piquenique literário. E coincidentemente o mês de janeiro é o mês da visibilidade, ou foi o mês para vocês, né? Eu ainda estou gravando em janeiro, mas vocês estão me assistindo em fevereiro. Então o janeiro foi o mês da visibilidade trans. E esse livro fala sobre uma personagem trans. Aliás, ele também é escrito por uma mulher trans. Meredith Russoll é uma autora estadunidense. E ela resolveu escrever esse livro para colocar como protagonista uma menina trans, que já se entende trans na adolescência. E a história é basicamente essa menina chamada Amanda, que sofre uma violência na cidade onde ela vive com a mãe. E ela resolve se mudar para a cidade do pai. O pai e a mãe são separados, então a Amanda vai viver com o pai. O pai é uma pessoa que ainda não aceitou completamente a transição da Amanda. Mas você percebe que é um personagem que está tentando entender, e está tentando tornar essa transição menos dolorosa para a filha. Tanto que ele se oferece para ser essa segurança, esse porto seguro, no momento que a filha precisa sair de um lugar de onde ela sofreu uma violência. E aí essa menina entra na escola nova, nessa cidade nova, onde ninguém sabe que ela é uma menina trans. Então ela se torna uma garota bastante popular, os meninos gostam dela, as meninas ficam amigas dela também. E ela acaba se envolvendo com um dos meninos. E aí começam vários dilemas, né? Ela não sabe se conta ou não para esse menino sobre o passado dela. Enfim, essa é a sinopse do livro. Eu gostei. Não foi um livro, assim, que super mexeu comigo, ou que tenha mudado muito a minha visão de mundo. Mas eu acho que tem a ver com eu já ler livros um pouco sobre esse assunto. E outra coisa, como vocês sabem, livros jovens adultos não são o tipo de livro que eu costumo ir buscar, ou que eu costumo favoritar, por exemplo. Então, vou falar o óbvio aqui, eu sou uma mulher adulta, eu não sou muito o público-alvo do livro, né? Mas foi uma boa leitura, foi uma leitura bem fluida, a linguagem é fácil de ler. Então, se você busca diversificar um pouquinho as suas leituras, essa autora é uma mulher trans, e ela retrata uma personagem trans como protagonista do livro dela. Também li um chamado Histórias para Ler Sem Pressa, organizado e traduzido por Mamed Mustafa Jarush, pela editora Globo. Ele está disponível no Kindle Unlimited. Eu nunca tinha tido o Kindle Unlimited, até que há um mês, mais ou menos, a Amazon fez uma promoção de assinar o Kindle Unlimited por três meses e pagar R$ 9,90. O R$ 9,99, uma coisa assim. Aí eu assinei para experimentar. Aí eu aluguei esse livro, né? É um sistema de aluguel, o Kindle Unlimited. Aluguel ou empréstimo. Você pode pegar emprestados até não sei quantos livros, e à medida que você for lendo, você devolve, pode pegar outro. Esse livro eu peguei porque eu estava sem sono, numa noite, e ele é um livro muito rápido de ler, muito tranquilo, porque ele é formado por contos, que na versão física devem ter uma página, assim, cada um deles deve ter uma página. E todas essas histórias fazem parte da cultura árabe, de uma forma geral. Esse autor, na verdade, esse tradutor e organizador do livro, chamado Mamed Mustafa Jarush, então ele é professor na Faculdade de Letras da USP, com especialização em literatura e cultura árabes, então ele manja bastante disso, inclusive é dele a tradução da Editora Globo, das Mil e uma Noites, se eu não me engano, direto do árabe. Ele ganhou vários prêmios por traduções que ele fez, e esses contos foram traduzidos por ele também. Então, como eu estava dizendo, o livro é rapidíssimo, na versão física ele tem 80 páginas só, e cada historinha dessas traz alguns personagens que estão ligados à cultura árabe, vamos colocar assim, ao universo árabe, ao universo muçulmano, pelo menos aquele que está no nosso imaginário, mas são histórias mesmo que vieram de lá, então, por exemplo, você tem um vizir, um perfumista, um gramático, um alquimista, um vendedor de melancia, sei lá, um califa, todos esses fazem parte dessas histórias. E essas histórias são pequenas anedotas que se passam em vários lugares, então algumas são em Bagdá, outras são no Cairo, tem histórias em Meca, algumas outras em Córdoba, e todas elas têm um tom moralizante, tipo uma espécie de moral no final delas, e também um tom humorístico em várias delas. Você lê, dá uma risadinha e entende que existe uma lição por trás de tudo aquilo, sabe? Todas essas anedotas foram retiradas de escritos árabes do século 8 até o século 18, então são histórias antigas, e como eu disse, foi um bom livro para o propósito que eu estava querendo. De novo, não foi um livro que mudou a minha vida, nem que, ai, me explodiu a cabeça, mas foi um livro divertido, curto, leve, que eu estava precisando para uma noite que eu estava sem sono. Também li A Vez de Morrer, da autora Simone Campos, pela Companhia das Letras. Esse foi um livro que alguém tinha recomendado como um livro para as férias, ou um livro para o verão, e realmente ele combina com esse clima, mas de uma forma muito melancólica. Ele conta a história da Isabel, uma menina que está com seus 20 e poucos anos de idade, e ela recebe de herança do avô dela, que falece naquele momento, uma espécie de chácara ou sítio que o avô dela tem em Araras, no Rio de Janeiro, na Serra. A autora é do Rio de Janeiro, a Simone, e Araras é uma região que passou a ser muito valorizada, as pessoas muito ricas começaram a comprar propriedades ali. E o avô dela não era muito rico, mas é porque ele tinha adquirido essa propriedade antes de se tornar uma região bastante valorizada. E aí ela herdou esse terreno, que tem também uma casa, mas está tudo muito mal cuidado. Então ela passa a ir para lá várias vezes ao ano, para dar uma consertada, para dar uma limpada naquela casa, e aos poucos ela fica apegada ao lugar, ela começa a gostar muito do modo de vida ali, um modo de vida muito mais de interior, com pouco acesso à internet, todo mundo conhece todo mundo, que é um contraste com o Rio de Janeiro, uma metrópole, né? Mas ao mesmo tempo também tem esse aspecto um pouco monótono de que nada de diferente acontece. Então nesse livro você não vai encontrar reviravoltas, plot twists, não tem nada. Você vai conhecendo alguns personagens, a mãe da protagonista, um moço lá que é dono da lan house da região, e você vai entendendo como é que a vida dessa menina está se enredando. Foi uma boa leitura, principalmente, como eu disse, por conta desse ar de férias que ele me passou. Eu estava de férias enquanto eu li esse livro. Tem uma passagem aqui no começo do livro sobre a virada do ano, o Réveillon que ela passa em Araras, e eu li isso enquanto também estava acontecendo o Réveillon, o período do Réveillon. Então combinou bastante com o meu momento. Não acho que é um livro que todo mundo vai gostar. Como eu disse, ele é um livro mais monótono, ele tem um único tom, é isso. Mas foi um livro que eu gostei, combinou bastante com o meu momento. E eu gosto dessa capa também. Finalizei a leitura de O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, pela Companhia de Bolso, traduzido pela Rosaura Eichenberg. Foi um livro de leitura conjunta minha com o Darwin, do canal Seleção Literária. Eu e ele faremos um vídeo cada um para contar para vocês quais foram as nossas impressões gerais sobre o livro. Mas basicamente é um livro de artigos, ou vários pequenos textos, a respeito da importância da ciência, da importância de se ter uma população cientificamente alfabetizada. O Carl Sagan, como astrofísico, era muito preocupado com essa questão. Ele era um grande divulgador científico, e ele achava que a ciência deveria estar acessível a todos. Um ponto que ele bate muito na tecla aqui nesse livro é o de que todo mundo deveria ter contato com como funciona o método científico. porque muita gente acha que, por exemplo, a ciência você precisa acreditar na ciência, assim como você precisa acreditar em outras coisas, em religião, por exemplo. E ele vai dizer, não é. O método científico é um método feito, inclusive, de erros, mas ele se conserta, ele tem esse mecanismo interno que permite correções, que permite questionamentos. Então, ele argumenta muito bem, ele escreve muito bem. Eu sou fã do Carl Sagan, acho ele um excelente divulgador científico, e acho que ele foi muito certeiro, esse livro é de 1995, e o autor foi extremamente certeiro em falar sobre os negacionismos científicos, em alertar para esse perigo, para o quanto o negacionismo científico afeta politicamente, economicamente, uma nação e o mundo. E hoje em dia a gente está vivendo isso, na situação da pandemia, por exemplo. Então, aguardem o vídeo, falarei um pouquinho mais detalhadamente sobre o livro, mas é muito bom, já fica a dica aí para vocês. Li meu primeiro livro do Clube Leia Latinos, da Jéssica Matos. Se você não sabe do que eu estou falando, veja o vídeo que eu vou deixar aí no box de descrição. A Jéssica é minha amiga lá do Sul, professora de espanhol, e ela tem um clube chamado Leia Latinos, cujo propósito é ler um livro por mês, ler e debater. Tem uma galera legal lá lendo os livros. e a ideia é ler um livro por mês de autor ou autora latino-americano ou caribeiro. E dessa vez nós lemos Menino de Ouro, da Claire Adam, pela editora Todavia. A autora é de Trinidad e Tobago, e esse é um livro de ficção que conta a história de uma família de imigrantes indianos que foram para Trinidad e Tobago, uma família de classe média baixa, um pai, uma mãe e dois filhos. Os filhos são gêmeos. Mas um desses meninos, o que nasceu primeiro, é muito inteligente, é um menino assim, brilhante em termos acadêmicos, ele é muito bom. E o que nasceu depois, nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, então ele acaba sendo taxado como um menino um pouco lento. Então a dinâmica dessa família é muito complexa, porque o pai tem essa... Ele deposita muita esperança no menino brilhante e é extremamente frustrado com o segundo filho. A mãe super protege o menino, o segundo menino, e acaba colocando a responsabilidade, muito da responsabilidade, de cuidar do menino mais novo. Ela joga sobre o gêmeo mais velho, mas o que vai servir de nó para toda a história acontecer, acontece já nas primeiras páginas, é quando o segundo menino dos gêmeos, o que é mais rejeitado ali na família, rejeitado e super protegido, ele vai sumir. Ninguém sabe onde ele foi, ninguém sabe com quem ele foi, onde ele está, nem em que horas volta. Esse menino some e a família tem que começar a lidar com isso. Não vou contar mais muito, porque as coisas vão se desenrolando, mas a gente vai vendo a família estendida dele se envolvendo também, os tios, primos, irmãos, dos pais, uma galera aí que você começa a conhecer aos poucos, e também fico alerta que é um livro que envolve violência, mas a escrita é bem bacana, se eu não me engano, também é um livro de estreia, então eu vou ficar de olho nessa autora, porque eu gostei muito, e eu estou ansiosa para a discussão. No momento que eu estou gravando, ainda não tivemos o nosso encontro do Clube Leilatinos, mas com certeza vai ser um encontro de muitos desabafos, porque os personagens aqui são bastante problemáticos no sentido de personalidade, mas são bem construídos, na minha visão. E aí eu li um que eu mostrei para vocês em algum dos book hauls passados, talvez no de dezembro, que é o livro Pré-História, uma breve introdução, do Chris Gosden, pela editora LPM Pocket, com tradução de Janaína Marco Antônio. Faz parte dessa coleçãozinha chamada Enciclopédia, está aqui para o ladinho. Eu quis ler esse livro para ter alguma coisa para indicar para alguém que leu Sapiens. Como vocês sabem, eu li Sapiens, gostei de alguns aspectos, mas sou bastante crítica em relação a outros, e acho que a parte que é mais encantadora do livro Sapiens é a parte da Pré-História. Ela traz muita novidade para muita gente, mas ao mesmo tempo me incomoda o fato de o autor, o Harari, não citar as fontes de onde ele tira, às vezes ele não explica que algumas hipóteses são mais aceitas do que outras. E aí eu queria ter um livro para indicar como alternativa, assim, ó, você gostou do Sapiens? Tem um que também é muito bacana, que é escrito por um especialista, o Chris Gosden, ele é curador, vou ler aqui no resuminho sobre o currículo dele. Ele é curador do Pete Rivers Museum pela Universidade de Oxford e professor na Universidade de Oxford. Ele tem livro sobre arqueologia, antropologia e esse aqui sobre pré-história, que envolve muita arqueologia, eu gostei demais, porque ele fala sobre os procedimentos, o que um arqueólogo faz, como é que ele chega a conclusões. Ele não só apresenta a conclusão pronta, sabe? Ele fala, ó, o arqueólogo trabalha desse jeito, ele tem que usar a imaginação dele em alguns momentos, tem que preencher as lacunas em alguns momentos, em outras, as lacunas nunca serão preenchidas, então ele não se pretende um livro de respostas prontas e eu gostei muito disso. Além de tudo, linguagem acessível, muitos exemplos práticos, o Chris Gosden fala bastante de alguns sítios arqueológicos em que ele trabalhou ou que ele visitou e ele vai falar sobre vários dos principais pontos de quando a gente vai estudar a pré-história. Então, a origem do ser humano, eu gostei que ele tem uma atenção especial para falar de continentes diferentes, ele não fala só da Europa ou só da África, ele fala da América, da Oceania, da Ásia também, então eu achei um livro muito honesto, é uma introdução, como vocês estão vendo, um livro pequenininho, de bolso, ele tem 158 páginas contando tudo, contando lista lista de leituras complementares, cronologia, lista de ilustrações, enfim, aliás, gente, essa lista de leituras complementares é muito legal porque o autor, ele ainda foi generoso a ponto de não só indicar o nome do livro, mas dizer um pouquinho sobre o que aquele livro fala. Então, por exemplo, aqui ele indica um livro para o capítulo 4, The Origins of Human Society, de Blackwell. Aí ele fala, um relato bem escrito e abrangente da pré-história humana desenvolvido em torno da noção de progresso. Então, você já sabe a linha que aquele livro vai levar. Olha, eu achei um livro real muito legal, ele tem esse equilíbrio em ser rigoroso e ser acessível, que é uma das coisas que eu mais admiro em quem divulga ciência, divulga história, divulga filosofia. E, ó, muita coisa marcada, viu? Eu usei muitos dos meus post-its. Fica essa dica que é preciosa, gostei demais dessa leitura, muito mesmo. E para finalizar o mês, terminei a leitura de Bone, volume 2. O nome desse volume 2 é Fone e Contra-Ataca ou Solstício. A autoria do livro é do Jeff Smith, com cores de Steve Hammaker e tradução de Érico Assis pela editora Todavia. Os Bones são esses bichinhos brancos aqui, mas está vendo que na história também tem seres humanos, né? Na verdade, Bone é uma grande história que eles dividiram em três volumes aqui na edição da Todavia. Então, como eu disse, esse é o volume 2, ele é a continuação da primeira parte. Os Bones são esses bichinhos que se perdem um pouco, eles estão fugindo da cidade deles e acabam entrando num vale. E nesse vale eles vão conhecer todos os companheiros de aventuras aí, que tem também seres humanos envolvidos e descobrem que esse vale está para ser invadido. é um vale que vai ser destruído em breve por criaturas bastante malignas. Então, aos poucos, eles vão descobrindo o porquê dessa invasão, quem está por trás de tudo isso. É uma história que mistura fantasia, aventura e são quadrinhos coloridos, como vocês puderam ver. É uma história bem clássica de quadrinhos lá dos Estados Unidos. Pelo menos pelo que eu li aqui nos extras, eles explicam um pouquinho a importância do Bone para a indústria de quadrinhos. Muito legal e eu já estou lendo o volume 3, então, nas leituras do mês de fevereiro, vocês verão o volume 3 lá para eu dizer o que eu achei do fechamento dessa... Vou chamar de trilogia, né? Do fechamento dessa história épica dos Bones. E é isso, gente. Vou mostrar o Fredinho para vocês que muita gente está pedindo. O Fred, geralmente, enquanto eu estou gravando, fica em outro cômodo, mas hoje ele veio para cá, então, espera aí que eu vou mostrar. Oi! Está muito calor, não é, Fredinho? Você está dormindo aí? Dá oi para o pessoal. Calor, gente. Um beijo. Então, é isso. Talvez tenha saído um pouquinho do enquadramento inicial, peço desculpas. Peguei a câmera para filmar o Fred. Mas, queria agradecer a vocês pela companhia, como sempre. Me conta se você já leu algum livro muito bom em janeiro. Eu já. Para mim, o melhor foi o da pré-história. Realmente, assim, eu gostei muito desse livro. E esse ano, eu estou sentindo que vem aí leituras favoritas, hein? Quem assistiu meus vídeos aí de melhores leituras do ano, metas e projetos literários, viu que em 2021 os meus livros que entraram para os favoritos foram muito escassos. Esse ano, eu quero que venham muitos favoritos aí. E as perspectivas são muito boas. Tá bom, gente? Deixa um comentário para mim. Lembra de falar aí as melhores leituras que vocês estão fazendo ao longo do ano. e me conta se você já leu algum desses também que eu mostrei. Tá bom? Um beijo, deixa o joinha e até o próximo vídeo. Tchau!